Monja papai Tô sofrendo Ela não tá me atendendo Oh baby Me atende É que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende É que vontade de tacar meu celular na parede Bota suí e vai Após sinal Dê seu recado Após sinal Dê seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após sinal Dê seu recado Após sinal É o que eu escuto quando ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e o coração desesperado É só bebida tem Por causa de um coração gelado Amor e raiva Ando lado a lado Bota recado Se quatro Tudo quebra É o que eu escuto quando ligo pra ela É o que tá tendo Pernas e desamor pra todo lado Tô sofrendo Tá doendo Ela não tá me atendendo Oh baby Ah já Vim atende É que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby É que vontade de tacar meu celular na parede Bota subiu Bota subiu Bota subiu Bota subiu Após sinal Após sinal Dê seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela É o que eu escuto quando ligo pra ela